Programa Milton Moto Aventura, muito rock'n'roll e super entrevistas, su-su-su-sucesso pessoal! A luta continua, pessoal! Su-su-su-sucesso! Programa Milton Moto Aventura na Rádio Fritura, rádio de todo mundo! Novamente, boa tarde a todos, nosso muito obrigado a todos de coração pela audiência! Boa tarde, Garotinha Aventura! Boa tarde, pessoal! Estamos de volta ao Rádio Fritura! Su-su-sucesso pessoal! Hoje temos a ilustre presença do nosso amigo Alain Rodrigues, Trilha Brasil 4x4 Adventure. Alain Rodrigues, ícone do Offroad 4x4 em nosso país, pois são 30 anos de muita história que vai bater um papo muito legal sobre as suas grandes e inesquecíveis aventuras e as emoções do Offroad 4x4. Que legal, pessoal! Não saiam daí! Voltamos já já! É rapidinho, dinho, dinho, com muita energia, alegria e uma super entrevista! Não é Garotinha Aventura! Su-su-su-su-su-su-sucesso pessoal! English Bob! Inglês a sua maneira! Su! Aulas particulares com professor americano e equipe! Reforço escolar intensivo de férias e conversação! Aulas à distância via Skype! Tradução simultânea e interpretação! Aulas individuais em grupo! Valorize o seu tempo! Prepare-se para o futuro! Endereço? Rua Professor Zélia Dulce Campos Maia 291 Vergueiro Sorocaba Fone 15 98123 6805 English Bob! Inglês a sua maneira! Su! Programa Milton Moto Aventura! Muito rock and roll e super entrevistas! Su-su-su-su-sucesso pessoal! Estamos de volta pessoal! Programa Milton Moto Aventura na Rádio Fritura! Rádio de todo mundo! Não é garotinho! Rádio fri-fri-fri-fritura pessoal! É su-su-su-sucesso! É isso aí Garotinha Aventura! Pessoal, participe conosco pelo WhatsApp 15 98810-0001 ou 15 99148-5182 Repetindo, 98810-0001 ou 99148-5182 E também pelas nossas fanpages no Facebook Acesse já facebook.com.br A Milton Moto Aventura Ou facebook.com.br Rádio Fritura Oficial! Pessoal, agora nós vamos iniciar nossa entrevista desta tarde Pessoal, hoje temos a ilustre presença do nosso amigo Alain Rodrigues Trilha Brasil 4x4 Adventure Alain Rodrigues, ícone do Offroad 4x4 em nosso país Pois são 30 anos de muita história Que vai bater um papo muito legal Sobre as suas grandes e inesquecíveis aventuras E as emoções do Offroad 4x4 Alain, seja bem-vindo ao programa Milton Moto Aventura Boa tarde Hamilton Boa tarde Paulinho Boa tarde Garotinho Boa tarde a todos os ouvintes que escutam a Rádio Fritura Boa tarde É isso aí Boa tarde Garotinho Aventura, você não vai dar boas-vindas ao Alain? Eu? É você Olá Alain Seja bem-vindo meu garoto E aí garotinho, tudo bem? Tudo bem, você Alain É um prazer ter você com a gente aqui Você sabia que eu tenho 4x4? E ele é verde Só que ele é de controle remoto Mas ele estragou Alain Verdade? O que aconteceu garotinho? Ó, vou te contar Eu tenho uma cachorrinha O nome dela é Valentina Aventura Ela fez xixi nele Alain Ih, molhou e estragou tudo então garotinho? Parou Ela fez xixi Ele parou Mas Alain, o seu 4x4 é muito legal Eu já vi na TV É verdade garotinho, mas você sabe que eu comecei também Garotinho também? Só que eu tinha um jipe Você não vai lembrar Hoje não existe isso Os mais velhos, os mais antigos Vou lembrar aqueles jipes de lata Que toda criançada tinha Pra pedalar Comecei com um daquele E muita gente Que hoje gosta do fora de estrada Começou com um daquele também, garotinho Verdade, Alain Eu tô no caminho certo É, agora já tá tudo mais moderno Mas tá sim Começa assim Aliás, tem muita gente hoje Que brinca com esses 4x4 de brinquedo Tem um amigo em São Paulo Que ele faz campeonatos com esses carrinhos Quem sabe você pode até ir lá participar Tá vendo, Hamilton? Tá vendo? Eu vou ser um aventureiro do 4x4 também Tá vendo? Tá vendo? Ih, Alain Pronto Agora embalou, garotinho aventura Tá vendo, Paulinho? Embalou agora Agora ele vai, mano Ele quer ser motociclista Ele quer ter bike Ele quer fazer tudo, Paulinho Quer ser um aventureiro É, mas eu não posso Alain Eu posso, né, Alain Não posso? Lógico que tá Que pode É só pede pro Hamilton te levar lá E eu vou passar Pra você Você enche o saco da Milton Pra ele te levar lá Brincar com o teu Tá vendo, Hamilton? Você tem que me levar Você não leva eu em lugar nenhum Mas ele vai te levar Eu vou convencer ele Pode deixar, garotinho Obrigada, viu, Alain Você é um cara muito legal, viu? Você é sucesso mesmo Legal, garotinho Vou te levar lá Pode deixar Vou convencer ele Tá bom, garotinho Tá bom Tá vendo, Alain Ele toma conta do programa Se deixar Só ele fala, né, Beto? É, é Eu gosto Mas é isso aí É assim que começa Vamos lá É isso aí Valeu, garotinho Vai sair, pessoal Vamos iniciar a nossa entrevista Com o nosso querido amigo Alain Trilha Brasil 4x4 Alain O significado do off-road É o mesmo que todo terreno Fora de estrada Quer dizer Atividades variadas Em locais desprovidos De estradas pavimentadas Vamos falar Um pouquinho Acho que é bacana Você que tá aqui Trinta anos de off-road A gente falar um pouco Da história do off-road, né? Você tem ideia De como Como se iniciou a prática do off-road No mundo, Alain? É, Hamilton A história vem a partir do pós-guerra Os soldados Que tinham como arma Como trabalho na guerra Os jipes Aqueles jipes antigos de guerra Que você já viu em filme Todos já viram em filmes Em fotos Tudo Quando eles voltavam pra casa Eles se reuniam Nos bares Tudo E começavam a contar As façanhas, né? Que eles tinham feito Aqueles carros Que inclusive Eles davam até o nome Da namorada Da mãe De quem eles mais gostavam Pro jipe Era assim Coisa mesmo Era Amavam mesmo Os carros Os jipes Que eles No dia a dia Usavam na guerra E quando eles se reuniam Começavam a contar Um pra outro O que tinha feito Com o jipe O que tinha feito De transposição De obstáculo Tinha andado Em cima De linha férrea Tinha carregado Tantos mil quilos Em cima E passado Por terrenos Que Que Só os jipes Que conseguiam transpor E o Começava a duvidar Do outro E com a Com a Abertura Não só Pro jipe Vai ser Veículo militar Mas civil Também Eles começaram A adquirir Esses Esses carros Esses jipes E começaram A se reunir E iam Fazer as mesmas Façanhas Que eles faziam Na guerra Mas não mais Por obrigação E sim já Por Prazer Por Por diversão E assim Começou Todo esse movimento Do Off-road Pelo mundo Primeiro nos Estados Unidos E foi Ganhando Outros Países Outros Continentes Com Com A aventura Que esses carros Nos proporcionam Que legal E no Brasil Quando o off-road Começou a crescer Então Na década De 80 Num salão Do automóvel Que Que Teve em São Paulo No Noiambi Algum Desses Aficionados Por Pelos Jipes Se encontraram E A partir Da iniciativa De um Grande amigo Meu Que se chama Nelson de Almeida Filho Ele é o Grande propulsor Do fora de estrada No Brasil Começaram Quase que Da mesma forma Se encontrarem Para fazer Passeios Com Os poucos Jipes Ainda Que estavam Andando E muitos Ainda Estavam Montando Estavam Sendo Ressuscitados Dos Sítios Das Garagens Por aí E Assim Começou Esse movimento Começou Esse movimento Que Daí A partir Daí Começou A A Ver Um 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 Passeio E Nesse Passeio Nem todos Conseguiam Chegar Porque Os Jipes Imaginem O estado Que eles Estavam Todos Com Manutenção A Ser Feita Então Não Conseguia Todos Chegar E Às Vezes Se Marcava Um Churrasco Um Determinado Lugar Para Chegar E Nem Todos Conseguiam Chegar Então O que Começou A Se Criar Em Cima Disso Foi Foi Dado Para Cada Participante Desse Evento Uma Planilha Com Determinado Tempo Para Você Chegar Lá E A Organização Vinha Com A gente Chamava De Varre Trilha Com Carro Varrendo Trilha Pegando Todo Esse Pessoal Que Que Não Conseguia Chegar Assim Tinha Como Você Chegar No 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 Determinado Lugar Marcado E todos Se Confraternizar Depois Mas Com Isso A Evolução Veio Veio A Manutenção Sendo Feita Todo Mundo Começou A Arrumar Seus Carros Começaram Tinha Para Aumentar As Lojas Que Forneciam Peças Para Restaurar Todos Esses Carros E Cada Dia Mais O Pessoal Ia Gostando Da Brincadeira Iam Procurando Garimpando No Sítio Nas Fazendas Esses Jipes Que Já Estavam Abandonados E Começaram Por Esses Carros Para Rodar Para Participar Dessa Brincadeira Desse Evento Que Se Chamava Ride E Que Era Bem Similar Ao Rally De Regularidade Porém Com Carros 4x4 Que Transpunham Muitos Obstáculos E Esse Era O Desafio Transpor Esses Obstáculos Em um Determinado Tempo Acho que Foi isso Que Despertou Interesse Dos Praticantes Essa Superação De Dificuldades De Acesso E Transposição De Impostos Pela Natureza Lama Erosão Pedra É Exato Porque A Sensação De Você Estar Com Um Carro Transpondo Lugares Que Outros Dificilmente Chegariam Isso Te Dá Uma 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 Estar Do Esporte Ela É O Contato Com A Natureza Assim Isso É Fundamental Porque Todos Esses Esses Passeios Essas Essas Provas Eram No No Meio Da Natureza Saíam Das Grandes Cidades E Pra Ser Praticado Tanto É Que Os Raides Antes Eram Noturnos É Saíam Começou Por São Paulo Pela Capital Que Foi A Propulsora De Tudo É De Um Jipe Clube Chamado Jipe Clube Do Brasil Que As Provas Saíram A Meia Noite De São Paulo Hamilton Porque Tinha-se Dificuldade De Sair Da Cidade De São Paulo Para Alcançar Lugares Mais Longe Então Foi Colocada A Meia Noite Porque Aí A Meia Noite Você Conseguia Sair De Dentro São Paulo E Aí Você Ia Para Esses Lugares Em Volta De São Paulo Que Era Em Contato Com A Natureza Em Volta Da Cidade De São Paulo Bacana Lá Agora Hoje O Off Road É Utilizado Como Esporte E Terapia Pelos Seus Participantes Ah Sim Foi Dia A Dia Foi Se Descobrindo E É Bem Bacana É Um Sem Dúvida Nenhuma Você Pode Vim Teco Físico Cansado Mas A Cabeça Vem Nova Alã No Brasil Quais Foram As Primeiras Marcas E Modelos De Carros Utilizados No Off Road Que Que Até 1968 Era Pela Willis E A Partir Desse Ano A Willis Comprou A Marca Que Passou Ser Fabricada Pela Ford Até 1982 É E A Partir Disso A Ford Não Fabricou Mais A Partir De 82 E Daí Veio A Engesa Que Era Também Uma 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 Empresa Que Fabricava Veículos Militares E Também Começou Fabricar Engesa Que Passou A Ser Também Um Veículo Civil São As Primeiras Marcas E A Toyota Bandeirante Também Que Até Os Anos 90 Ainda Mantia A Mesma Característica Alan Aqui em Sorocaba Quando Se Iniciou A Prática Do Off Road 4x4 Se Iniciou Em 1986 Hamilton Eu Dentro Disso Que Eu Contei Da História De Como Começou Fora De Estrada No Brasil Eu Também Vi Uma Uma Um Cartaz Que Indicava Uma Dessas Provas E Eu Tinha Um Jeep 1962 E Que Eu Desde os 14 Anos 15 Anos No Sítio Da Família Eu Já Fazia Minhas Peripécias Também Desse Tipo Mas Não Sabia Que Existia Já Um Esporte Em Ascendência No Brasil Que Mostrava Aquilo Que Fazia Aquilo Que Eu Gostava E Eu Me Inscrevi N Uma Prova Dessa Que Foi A Primeira Prova Que Eu Fiz Foi Em Santa Bárbara Do Oeste E O Bichinho Picou E Não Teve Mais Jeito E Aí Eu Achei Que Eu Não Poderia Ser Só Eu Que Gostasse Disso Em Sorocaba E Comecei A Divulgar Comecei A Divulgar Coloquei No Jornal Cruzeiro Do Sul Que Sorocaba Tinha Um Jeep Club Embora Ainda Não Idade Regulamentada Mas Falei Tem Jeep Club E Era Eu E Meu Irmão E Mais Dois Amigos E E Aí Começou Aparecer Mais Pessoas Que Também Tinham Jeep Ou Que Gostavam Tudo Até Que Em Alguns Anos Adiante Eu Resolvi Fazer Uma Prova Dessa Aqui Em Sorocaba Dois Anos Depois Eu Resolvi Fazer Uma Prova Dessa Sorocaba E Isso Posso Te contar Depois No Próximo Broca É Isso Aí Pessoal Paulinho Vamos De rock and roll Vamos É Isso Aí Pessoal Voltamos Já Já Com a Segunda Parte Dessa Super Entrevista Com o nosso Querido Amigo Alain Rodrigues É Isso Aí Não Não É Rapidinho Dinho Dinho Não É Garotinho Rádio Fritura Pessoal É Su 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 Paulinho Vamos Aí Hein English Bob Inglês A sua Maneira Su Aulas Particulares Com professor Americana Equipe Reforço Escolar Intensivo De Férias E Conversação Aulas A distância Via Skype Tradução Simultânea E Interpretação Aulas Individuais Em Grupo Valorize O Seu Tempo Prepare Para O Futuro Rua Professor Zélia Doce Campos Maia 291 Vergueiro Sorocaba Fone 15 98123 6805 English Bob Inglês A sua Maneira Su Programa Milton Moto Aventura Muito Rock And Roll E Super Entrevistas Su 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 Estamos De volta Pessoal Programa Milton Moto Aventura Na Rádio Fritura Não É Garotinho Rádio Fritura É Su 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 Pessoal É Isso Aí Garotinho Aventura Pessoal Participe Conosco Pelo WhatsApp Façam Perguntas Ao Nosso Ilustre Convidado Alan Rodrigues O WhatsApp É 15 98810 0001 Ou 15 991485182 Repetindo 98810 0001 Ou 991485182 Estamos Acesse também Nosso facebook.com Barra Milton Moto Aventura Ou facebook.com Barra Rádio Fritura Oficial É isso É isso Garotinho Aventura Você Não Vai Fazer Alguma Pergunta Para o Nosso Querido Convidado Alan Rodrigues Eu Você Garotinho Estamos Chamando Você Para você Participar Eu Queria Contar Uma Piada Para o Alan Garotinho Pelo Amor De Deus Paulinho Que Será Que Vai Vindo Lá Vem Garotinho Piada Não Garotinho Estava Fazendo Uma Campanha Para o Pessoal Mandar Uma Piada Legal Para Minha Pada Legal Meus Amigos Da Escola Minhas Amigas Todo Mundo Gosta Só Você E o Paulinho Rodrigo Que Que Não Gosto Bom Vamos Dar uma Chance Para ele Conta Paulinho Conta Garotinho Conta Paulinho Eu Quero Saber Qual É O Garotinho Acho que ele preparou Para a gente Vamos ver Vamos ver A piada É muito legal Você vai gostar É só Eles Vamos ver Garotinho É o que é O que é Quer ver Eu tenho certeza Com a Milton Que o Paulinho Não sabe O que é O que é O que é O que é O que o ketchup Falou Para a mostarda Eu não sei Já acertei O Digo Não sabe Não sabe O Paulinho Não sabe O Paulinho Não sabe O Mildo Não sabe Não sabe Não sabe Não sabe Não sabe Fala logo Garotinho Fala logo Eu não sei Queria saber também O que o ketchup Falou Para a mostarda Não tenho ideia Ninguém sabe Não sabe Não sabe Fala Garotinho Fala logo Vou falar Vou falar Fala logo Garotinho Fala logo É nóis Na frita Meu Deus do céu Recomendo de se dar risada Meu Deus do céu Eu falei Eu falei É difícil Dar uma chance Eu acho Que eu não vou Falar para o Amito Levar você Para brincar Com o seu carrinho Não Meus amigos Na escola Minhas amigas Todo mundo gosta Eu sou Na minha escola Eu sou King Piada É Tá bom Na escola Eu sou King É o King É só lá Que ele é King Realmente Tem muitos Amigos São grandes amigos Realmente É grandes amigos Bom Garotinho Chega Depois dessa piada Vamos voltar com a nossa grande entrevista Desta tarde Com o nosso querido Alain Rodrigues Alain Vamos deixar o garotinho Para depois Que essa piada do garotinho Não vai esquecendo Não Voltamos então Falando aqui das histórias Do off-road 4x4 Aqui pelo Brasil Alain 30 anos O ícone do off-road Nosso país Alain Rodrigues Alain Fala para a gente Bom Você parou O esporte chegou em Sorocaba Né Isso E aí Continua para a gente Então Daí a gente resolveu Nós éramos na época Em quatro Eu e meu irmão O Alexandre E tinha um grande amigo também Que ajudou nessa empreitada Que foi o Kiko Kiko Tonon E a gente resolveu Nós três Montarmos um ride aqui em Sorocaba Para divulgar o esporte E o pessoal aqui em Sorocaba Começaram a conhecer Que até então Só haviam Os dois andando de jipe Para cima e para baixo Mas não tinham noção Do que Do que era O esporte ainda E nós trouxemos Na ocasião 130 carros Para Sorocaba 130 jipes Que legal Numa noite E Em comemoração Ao aniversário de Sorocaba Era Não vou me lembrar A data corretamente Mas era em véspera De 15 de agosto Numa sexta-feira À noite A Era A largada Como eu te disse Era uma tradição Na época Todos Seguiam Uma tradição Mas não sabiam o porquê Que de sair À meia-noite Começava a ser À meia-noite E terminava À três, quatro horas À tarde Então Nós trouxemos Para cá E a largada Naquela ocasião O ponte Da cidade Era Naquela avenida No lado da rodoviária Olha que bacana Era lá O ponte E nós fizemos Um estacionamento Da Até então É Iaohan Que era o supermercado Iaohan Entrado naquele lugar Fizemos uma grande promoção Com rádio Jornal Tudo E teve um grande público É Prestigiando E aí começaram A conhecer O que é O Sorocabano Começou a conhecer O que era o esporte Na Fora de estrada Né O que era o ride E aí foram Aparecendo mais adeptos Mais adeptos Mais adeptos Até que Nós é Fundamos de fato Com personalidade jurídica Daí o Jeep Club de Sorocaba Que Até hoje É o Torque 4 Jeep Club de Sorocaba Que até hoje Tem as suas atividades É Em funcionamento Qual você foi presidente? É Eu fundei E fui presidente Por mais de 20 anos Né Nossa Há mais de 20 anos A gente ficou À frente da Da entidade É Que tem hoje Sua sede Na Na vinda Washington Luiz Bacana O Jeep Club Sempre foi Muito ativo Né Lá Sempre Sempre foi muito ativo E fora Isso Bacana Do 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 Esporte Desse esporte Da 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 Atividade Fora de estrada Como um todo É que sempre teve Caráter beneficente Então nós Sempre Tanto é que o Jeep Club É cadastrado Na Na defesa Civil Nós participamos Na Em muitas Ocasiões Quando teve Enchentes Não Não só Aqui em Sorocaba Mas no Vale Do Ribeira É Campanhas De Caráter Filantrópico Sempre participando É Na festa junina Beneficente Sorocaba Por diversas vezes Nós fizemos a carreata E fizemos a abertura Da festa junina Então tem Então tem Uma atividade Muito Muito Séria Envolvendo As pessoas Que gostam Do 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 Fora de estrada Que bacana Parabéns Uma linda história 20 anos Que legal Muito legal Agora Falando Falando De território Acho que a nossa Região de Sorocaba É muito privilegiada Para a prática Do off-road Sem dúvida Nós temos a Serra de São Francisco Que Que Muitos Que gostam De 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 trilhas Tem Uma Vasta Região Para Para Ser Explorada E todos os finais De semana Você vê Pessoas Andando Pelas Trilhas Da região Tanto O pessoal De moto Como o pessoal De 4x4 Sempre estão Andando por lá É bacana A gente falar Também Alain Que você Viveu A fase Romântica Podemos dizer Assim Do off-road Acho que O grande O ápice Do fora De estrada A gente viveu E a gente Teve Participação Muito ativa Com associações Com outros clubes Criamos uma associação Que se chamava ASF Associação Sudeste Fora de Estrada Onde a gente Ia Em provas De outros clubes Participava Efetivamente De todas As coisas que estavam acontecendo fora de estrada com os 4x4. E a gente sempre na frente, na direção tentando cada vez mais criar uma prática séria, que não destrutiva da natureza, porque como você falou, a gente sempre está em contato com a natureza, então a gente tem que preservá-la. E se a gente não souber conduzir isso por onde a gente passa a gente pode ocasionar estragos. Então a gente sempre de uma maneira muito correta, muito séria e sempre pregando a todos os iniciantes e aqueles que praticam, que praticavam e até hoje que praticam esse caráter de consciência do que a gente tem que conservar por onde a gente passa. Legal, Alain. Bacana. Agora é bacana a gente falar também, a gente entrar mais no esporte e falar como é dividido o esporte o off-road 4x4, Alain? Então, Milton, ele é dividido em três categorias, né? Ele é a... tem uma delas que é a categoria de como começou, por que começou, né? que é o mais radical, que são de trilhas pesadas, né? Então, os carros são mais preparados com pneu, suspensão, alguns equipamentos que permitem ele ultrapassar esses obstáculos. a outra é a de competição, que hoje é os ralis de regularidade, própria Medita, e os de velocidade também, e uma que surgiu um pouco mais mais tarde com os outros veículos 4x4 novos chegando no mercado, com a abertura que o Collor deu, tudo, que é o turismo, né? O off-road de expedição, de turismo de contemplação, que com os carros 4x4, as caminhonetes, as SUVs um pouquinho mais incrementadas, você consegue alcançar lugares que outros carros no comercial não conseguem. Então, são divididos nessas três categorias hoje, né? Hoje, Alain, acho que você falando bem nessas três categorias, a porta de entrada do segmento hoje seria a parte do turismo, de expedição, porque a pessoa começa, compra um 4x4, hoje tem muito mais facilidade de se obter um 4x4, e a pessoa começa a passar com a família, sente aquela amizade, acho que começa a se interessar, será que é por aí? É por aí, ele compra um, tem um carro normal, né? Um 4x4 em características, sem alterar as características que é do veículo, já sem alterar nada, que é o 4x4 normal, com pneu normal, tudo mais. E depois, se ele for gostando da coisa, se ele quiser uma coisa um pouquinho mais pesada, um pouquinho mais, mas ele pode ir aperfeiçoando, até comprar um carro que seja um pouquinho mais adequado com o que ele pretende fazer, com uma trilha um pouco mais pesada e tudo mais, né? É porque o que acontece hoje, a gente sente, as pessoas têm um 4x4, mas nunca usou, e não sabem nem como usar, na verdade, né? E tem esse lado, esse lado hobby, que é muito bacana, né? Exato, exato. Então, o que, por causa desse começo do off-road, que era um off-road um pouquinho mais agressivo, mais radical, todos acham que qualquer off-road que você vai praticar é dessa forma, e não é. Hoje, a gente faz passeios maravilhosos por lugares que são de pouco acesso a veículos comum, que a gente consegue chegar, porque tem um equipamento que se chama o 4x4 numa caminhonete, numa caminhonete normal, ou num carro que seja um 4x4 normal. Então, é isso que ainda as pessoas têm uma certa restrição, de não pôr seu carro à prova. Ele tem o equipamento, mas ele acha que qualquer coisa que vai fazer seja radical demais, e não é, é o contrário. É que ele acha que vai forçar o carro, vai estragar o carro. Exato, exato, e não é. O tipo de passeios na parte de expedição, turismo off-road, é um passeio que permite para você estar em condições anormais para um carro comum, porém, não tão radical quanto uma trilha pesada. Legal, Alain. Agora, falando da sua história, depois de mais de 20 anos no 4x4, nasceu o Trilha Brasil 4x4 Adventure. Como surgiu essa ideia de abrir o Trilha Brasil? É, exatamente por isso, Hamilton, é do que a gente estava falando agora. eu sempre fui um cara que estive na frente de todos os acontecimentos do fora de estrada. E eu percebi que as pessoas tinham essa dificuldade, eles achavam que todo e qualquer coisa que você ia fazer fora de estrada era radical, ia forçar, estragar, ou precisava ter um carro diferenciado para estar fazendo isso. e a gente vendo isso, a gente resolveu mostrar que não é isso. A gente fundou a Trilha Brasil, que é uma empresa de turismo off-road, que abrange esses lugares que só, que são, até lugares que são possíveis de alcançar com um carro comum, porém com dificuldade. E onde o cara, uma pessoa que tem um carro 4x4, ele alcança com facilidade, contemplando a natureza, junto com a família, e tendo um desafio de chegar num lugar desse, mas não com a radicalidade de uma trilha pesada. Então, essa foi a ideia. E dentro daquilo que você estava falando, daquele contexto que você falou, é uma higiene alimentar o que você faz, que você volta na segunda-feira com as energias renovadas, e com o prazer, de ter contemplado lugares que poucos têm privilégio, e que você consegue alcançar porque você tem um carro 4x4. E o bacana disso, Alain, é o seguinte, o 4x4 proporciona a você a conhecer lugares às vezes tão perto, uma vez eu fiz um passeio com você, o Adventure, no domingo, que é muito gostoso, e além da pessoa sentir o lado da família, que você pode levar os filhos, a sogra, levar toda a família, que o 4x4 permite isso, eu lembro que nós pegamos o sentido do Salto de Pirapora, você entrou à esquerda, muito pouco tempo depois a gente estava dentro de uma fazenda maravilhosa, uma linda cachoeira, com churrasqueiras à beira do lago, eu falei, tão perto, a gente já estava em piedade, você falou, não, aqui é piedade, mas como tão perto, você entra na esquerda, na cidade de Salto de Pirapora, eu sou nascido aqui em Sorocaba, eu achei que eu conhecia a região, eu comecei a passear com você, eu vi que eu não conheço nada, porque a gente só conhece o asfalto, fora, e a região é tão linda. A região nossa é privilegiada, e a gente tem que garimpar esses lugares, e mostrar para o pessoal que tem os carros que está perto da cidade e pode desfrutar junto com a família, fazendo novos amigos, com a família, fazendo novos amigos, com velhos amigos, você fortalecendo as amizades, desfrutar e compartilhar de lugares e situações que são privilégios para quem tem esses carros. E além de ser uma super terapia, né, Alain? Exato. Você chega a final de semana, você pega a família, encontra os amigos, é maravilhoso, né? É uma válvula de escape, na verdade. É o que eu falo, às vezes você cansa até o físico, mas a cabeça volta nova, o dia passa correndo que você nem percebe. Que bacana, Alain. Agora, hoje, Alain, quais são as marcas e modelos mais usadas pelos praticantes? Vamos falar da parte do turismo, né? Que é essa parte hoje que cresce muito no Brasil. É, hoje tem muitas opções, né, Milton? Tem a Toyota, que tem a Hilux, tem a SW, tem a Nissan, com a Frontier, tem a Mitsubishi, que tem a TR4, saiu de linha, mas ainda é um carro bacana para aqueles que, principalmente quem está começando, pode ser uma opção boa, tem as L200, essas Tritons, tem uma, e hoje está cheio de marca. Tem, tem assim, para aqueles que gostam de um pouquinho mais de personalidade, assim, mostrar um pouquinho mais fora de estrada, tem os Troller, tem Land Rover, Suzuki, Suzuki, então hoje está, tem uma gama imensa de marcas e veículos aí que podem, para dar um início, um pontapé inicial para quem está começando uma atividade, pode ser bem bacana. Que legal, Alan. Agora, para se iniciar no 4x4, na expedição, o carro precisa estar preparado? Não, não, então, é o que eu digo, ele pode ser em condições originais de fábrica, os lugares que a gente visita, são todos os lugares que com condições originais, todos eles conseguem alcançar. Fora que a gente tem o apoio, a gente dá todas as instruções no momento, tudo para qualquer obstáculo, qualquer coisa que tem que transpor, esteja passando. Que legal, Alan. Bom, Paulinho, vamos de rock and roll? A entrevista está tão bacana, né, Paulinho? Está muito boa, estou gostando muito, estou aprendendo várias coisas aqui, já estou preparando para comprar algum carro e sair na estrada também. É isso aí, e no violão, ainda precisa ser zero, Não, não, não. Tem semi-novo aí que dá para você, geralmente o motor é diesel, e você tem Nissan, diesel, tem Nissan não, tem marcas aí usadas? Tem Nissan, tem a diesel, a maioria dos carros hoje são a diesel, porque é o 4x4, mas tem usar gasolina, que é, por exemplo, o Suzuki, tem a gasolina, tem, a TR4, é a gasolina também, então, mas a maioria é diesel, mas qualquer uma das duas se encaixam bem. Um usadinho, você compra hoje a partir de 30, 40 mil reais, você compra um 4x4 usado? Compra, compra, você consegue já, você tem algumas opções já. O bacana é que você usa o carro no dia a dia, no trabalho, ainda tem a opção de curtir final de semana. Exatamente, exatamente. Para todas as horas, né? Exatamente, inclusive, como disse, todos esses carros são em condições originais, então você usa no teu dia a dia e pode no final de semana estar, ou num final de semana prolongado, ou numa férias, estar esticando com o seu 4x4 por lugares que vão ficar na memória para sempre. Que legal, né Paulinho? Que entrevista bacana, né? Estou gostando mesmo. Esse homem é o ícone do Ferrode, que eu falei em todo o país. É um homem, é um professor, né? É uma delícia, né? É bom, ele ensina bem sobre todos os carros e eu estou com vontade já, eu já quero comprar um. Isso é muito bom. Sair na estrada. E você, garotinho? Está gostando, garotinho? O Alain é realmente muito legal, né Hamilton? Não é Paulinho? Ah, é mesmo, né? Você quer comprar um jipe, um carro? O Alain falou para mim que eu vou ser o Holders 4x4. Ah, vai dominar. O que é isso aí? O Holders? O que você tirou isso? Eu sei, eu sei não, eu quero comprar o 4x4, eu quero ser um aventureiro. Aventureiro. Garotinho, o Hamilton já tem um 4x4, só você pedir para ele para te levar nos passeios com a gente. Você deixa Hamilton, ele dirigiu o 4x4? Ele não leva eu, Paulinho, não leva eu. Leva, leva sim. Só deixa, ele esquece de mim lá. Não, ele leva sim. Eu vou fazer ele te levar. Garotinho, se você não contar a piada, eu levo você, porque você, né Alain? É, já pensou esse garotinho contando piada no rádio, Hamilton? O pessoal lá na escola me adora. É o King, né? O rádio que eu estou me referindo é que nos veículos todos tem rádio. Então a gente vai se comunicando com todos os carros. E esse, já pensou ser garotinho, se ele conta uma piada dessa? Eu vou lá, eu vou pegar o rádio e vou ficar assim. Chu, 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 chuchá, super chuá. Posso, posso, posso? Pode, pode, a criançada vai gostar de você lá, garotinho. Tem bastante criançada para você brincar lá, hein? Tem, tem. Tem, a criança. Tem bastante criança que acompanha a gente. Tá vendo, Hamilton? Tá vendo? Você não me leva. Tem que levar, tem que levar. Agora eu vou. Tá vendo, Paulinho? Agora eu vou. Agora vai. Eu vou. Vamos junto. Eu levo o Paulinho também. Tá bom, tá bom, garotinho, tá bom. Você não contando piada, eu levo você. O Alan, agora não tem como, né? Agora tem que levar, né, Paulinho? Vai ter que levar, porque o moleque vai, tá louco. Boa, Alan, valeu, cara, vamos, 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 vamos de, vamos de rock and roll. Vamos de strokes, last night. É isso aí, meu garoto. Pessoal, voltamos já já com a terceira parte dessa super entrevista com o nosso querido amigo Alan Rodrigues. 30 anos de off-road. Não saio daí, é rapidinho, dinho, dinho, não é garotinha aventura. Rádio, fri, fri, fritura, é su, 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 sucesso pessoal. English Bob, inglês a sua maneira, su, aulas particulares com professor americano e equipe, reforço escolar intensivo de férias e conversação, aulas à distância via Skype, tradução simultânea e interpretação, aulas individuais em grupo, valorize o seu tempo, prepare-se para o futuro. Endereço, rua Professor Zélia Dulce Campos Maia, 291 Vergueiro Sorocaba, fone 1598123-6805. English Bob, inglês a sua maneira, su. Programa Milton Moto Aventura, muito rock and roll e super entrevistas, su, su, sucesso pessoal. Estamos de volta pessoal, programa Milton Moto Aventura, na Rádio Fritura, rádio de todo mundo, não é garotinho? Rádio Fritura, é su, sucesso pessoal. É isso aí, garotinho Aventura. Pessoal, participe conosco pelo WhatsApp, façam perguntas ao nosso ilustre convidado, Alan Rodrigues, do Trilha Brasil 4x4, WhatsApp 1598810-0001, ou 1599-148-5182. repetindo, WhatsApp 98810-0001, ou 99-148-5182. E já temos aqui perguntas aqui dos nossos ouvintes, já passamos já já, já postamos também algumas fotos do nosso Facebook, acesse já facebook.com.br, Milton Moto Aventura, ou facebook.com.br, rádio, rádio Fritura Oficial, é isso aí. Bom, garotinho, você tem alguma pergunta para o nosso querido entrevistado, para o Alan? Eu tenho, eu tenho uma pergunta para o meu amigo Alan. Amigo já, Alan, está vendo? É, ele gostou de mim. É. O Alan, é muito bacana, ele já é meu amigo, porque eu, você é o garotinho Aventura, off road, 4x4. Tá bom, garotinho, então beleza, faça a pergunta para o Alan. Alan, ó, você nessas suas aventuras, né, pelas florestas, você nunca encontrou um tigre, um leão? Meu Deus. Tigre ou leão? Será que encontrou? Olha o leão. Tigre ou leão, não tem jeito. Olha a pergunta do garotinho. O garotinho, eu acho que já encontrou. Mas ele anda pelas florestas, por que ele não pode encontrar o tigre ou leão? É, mas ainda eu não consegui fazer uma aventura pela África ainda. Quando eu conseguir, eu acho que eu vou ver. O que é a África? África é outro lugar. Ah, é? Não tem? Aqui não tem? Não, aqui não tem. Não tem África no Brasil. Nunca, eu não vou conseguir ver um tigrão aqui no Brasil? No zoológico você vê, viu? No zoológico eu já vi, por isso que eu pensei que tinha. Não, aqui no máximo que a gente vai conseguir ver, é uma onça. Mas leão e tigre não. A onça é pintada? Tem a onça pintada também. Também tem. E tem a parda também. Ah, é legal. A onça você acha? A onça é brava? É, quando a gente... Você já viu a onça? Eu vi a distância, muito longe, porque esses animais quando escutam o barulho do carro, eles não ficam esperando para ficarem sendo observados, né? Então eles correm. Alguns outros animais que a gente consegue ver, assim, com mais frequência e que não tem esse medo, essa agilidade que nem a onça, a gente vê muito no Pantanal. A gente vê anta, vê porco monteiro, vê veado, vê tuiuiu. Tem isso no Pantanal, a gente vê muito esses jacaré, vê muito esses bichos. Alain, o que é tuiuiu? Tuiuiu? Tuiuiu é um... O que é, Paulinho, tuiuiu? Tuiuiu é um pássaro, uma ave. É um pássaro grandão, que tem uma envergadura de quase 3 metros de uma asa à outra, e um bicão. É uma pomba gigante? É uma pomba gigante. É, quase isso. É isso, é isso? É um pombão. É um pombão? Pombão. Ah, que legal, Alain. Alain, você leva no Pantanal com você? No Pantanal. Eu levo, o Hamilton já foi, você não foi ainda. Você tem que falar pra ele te levar. Hamilton, você já foi e não me levou. Eu tô falando, eu tô falando, Paulo, eu tô falando que ele não me leva a lugar nenhum. Ele não quer, você fica contando essas piadas, por isso que ele não leva você. Eu sou o King piada. É o King. Meu Deus do céu. Bom, chega, garotinho. Alain, só ele fala. Deixa eu falar, deixa o garotinho. Depois você continua. Bom, nós temos aqui, que bacana, até a participação de um ouvinte, né, Alain? e ela não se identificou até, não passou o nome pra gente, mas ela diz assim, boa tarde, Hamilton, como surgiu, pergunta pra Alain, né, como surgiu o Jeep Troller, que hoje é uma marca de renome no off-road, e se ele já participou do Enduro da Estrada Real. Olha que bacana. Obrigado pela pergunta, obrigado, viu? O Troller surgiu em 98. Ele é uma fábrica que surgiu no Ceará, em Horizonte, é uma cidade da grande fortaleza, e o nome da pessoa que era dono da fábrica era Araripi. Eu tive duas vezes contato com ele, e surgiu por volta de, final de 97, 98, e surgiu com a carroceria de fibra, quase com o mesmo desenho que era antes dessa versão atual agora, o T4, com motor HP, que eram os motores que equipavam os veículos da Volkswagen, o Gol, e muitos engenheiros que trabalhavam na Ingeza, e que depois foram trabalhar também na JPX, que foi uma outra fábrica nacional de veículos 4x4, que existiu também no Brasil, foram para a patrola e criaram essa marca. Um veículo que ano a ano veio se superando, até ter a versão a diesel, sempre pegando componentes de outros carros, poucos os carros, poucas peças eram dele mesmo, pegando de outros carros e montaram o Troller. E ano a ano ele foi evoluindo, foi crescendo, com a opinião dos próprios donos que iam comprando, no início ele surgiu para ser um carro barato, mas como o próprio Ararip me falou uma vez, ele não tinha, os pedidos eram maiores do que a capacidade de ele produzir, então o preço foi se elevando, e se tornando um carro e foi evoluindo, tanto tecnologicamente, motor a diesel, os eixos, câmbio, transmissão, tudo, e se tornou o carro fora de estrada, para quem quer um autêntico fora de estrada, sendo substituto do antigo Jeep, e da antiga Toyota Bandeirantes, ele hoje se tornou o carro para isso. E agora a T4, vem numa evolução constante, até que a Ford comprou a Troller, e daí com mais tecnologia, com uma fábrica mais de ponta, conseguiu ter uma condição melhor, embora ainda alguns probleminhas ainda tenham nesse novo modelo, mas estão sendo já superados pela montadora. E a outra pergunta é da estrada real, o enduro da estrada real, eu não participei, mas já fiz todo o circuito da estrada real, desde saindo lá da estrada do caminho velho, saindo de Ouro Preto, Mariana, Ouro Preto, até Paraty. E ainda falta para mim fazer a Diamantina até Ouro Preto, ainda não fiz esse trecho. É bem bacana, é um trecho Minas Gerais, possui um relevo, uma geografia de belezas, assim que é, são, não tem como você falar, ou mesmo em fotos mostrar, e só estando lá para sentir o que é aquilo lá. Fora a gastronomia da comida mineira, que é sensacional. Mas é um caminho muito bacana. Que bacana, outra telespectadora participando com a gente aqui, Ana Tereza, obrigado pela participação. Ela pergunta, Alain, qual o modelo que você indicaria para se iniciar no 4x4, assim, o melhor custo-benefício hoje? Pode ser, ela falou, usado. É, para se começar hoje, assim, um veículo bacana, pode ser uma TR, uma TR da Mitsubishi, se você quer um carro mais compacto, para o dia a dia, só que é a gasolina, e ele tem uma desvantagem, que ela é um pouquinho, gasta um pouquinho demais. Tem a X-Terra, que é um carro da Nissan, também com um custo-benefício bem bacana. Um pouquinho, subindo um pouquinho mais de valor, podemos ter até a, a própria Toyota, a Hilux. então, mas acho que esses, para começar com um custo menor, bem bacana, acho que esses dois carros são legais, a X-Terra e a TR4. Alain, bacana de falar também, isso, isso, eu estou falando, para um off-road, contemplativo, de expedição, de nada, de radical, sim, turismo, né? Exato, um turismo off-road. Que legal, legal, e até algumas, algumas provas de rali também, que esses veículos hoje, são bacanas. Ana Tereza, obrigado pela participação, tá? Obrigado pela pergunta, Ana Tereza. Posso fazer uma pergunta? Pode ser, estamos à disposição. Por favor, Paulinho. Eu queria saber, qual que é o, foi o maior percurso, que você já fez, assim, com 4x4, e eu queria saber também, qual que é o, o mais famoso, assim, o que, quando as pessoas vão começar, que elas mais querem fazer? Paulinho, o percurso maior que eu fiz, foi para o Atacama, até a gente vai estar repetindo, essa, essa viagem agora, no final do ano, dia 26, a gente está indo para o Atacama, que foram 8.500 quilômetros. E, assim, tem algumas marcas, que são, são ícones, a Land Rover Defender, é, é como se fosse uma Harley Davidson, na moto. É, é uma, é um carro que, que todo mundo, onde você passa, aprecia, e ele mostra essa, essa, essa natureza sua, de, do, da aventura, da viagem, da expedição. É, é um carro que, que chama muita atenção, por onde passa. Entendi. e daí, quando alguém começa, por exemplo, vai lá, eu vou comprar um, um off-road, compro um carro lá, um 4x4, qual que é, no Brasil, o melhor, trilha para fazer, dentro de São Paulo, assim, o melhor lugar para visitar. aí tem, 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 roteiros, é, para você escolher do jeito que você quiser. Você vai fazer um, 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 um turismo contemplativo, uma expedição, tem, 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 tem N's roteiros. É, tem a serra, eu vou falar perto, que tem a Serra da Canastra, que fica em Minas, tem a Serra da Bucaina, já, entre Rio e São Paulo, tem, tem, tem N's. Trilha Radical, é, tem, uma, uma que é muito conhecida, que, que, que é, a desafiadora, que o pessoal gosta muito de fazer, é a Trilha do Verde, que fica entre Calcaia, e, na, na, e, e Juquitiba, entre Calcaia e Juquitiba, é uma trilha desafiadora hoje. Só que lá hoje, com, ficou um pouquinho, muito agressivo, os, os off-roads radicais hoje, então, os pneus que estão usando, é, você tem que estar muito preparado, para fazer uma trilha dessas, tem que estar com o carro bem preparado mesmo. E a pessoa, precisa de um preparo, para começar, essas trilhas mais radicais? É, geralmente, é, não tem outra maneira, se você não fazer, o indicado, é sempre você ir com uma pessoa, experiente, que vai te orientando, e nunca ter vergonha, de perguntar, se precisar, é, se tiver dúvida, é, que marcha usar, que, que condição, de que maneira, ultrapassar a dificuldade, você tem que, que, não tem outra maneira de aprender, se você não, 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 conduzir, não, quer dizer, que, com a condução, de um troller, você vai ultrapassar, da mesma forma, que conduzir, por exemplo, um jipe, ou, uma Land Rover, cada um, tem o seu, conhecer o carro, exatamente, você tem que conhecer, o equipamento, que você está na mão, para saber, como que você vai ultrapassar, esse obstáculo, e tem o obstáculo, que você, você não vai conseguir passar, com a, só com a tração, aí, você vai ter que usar, uma técnica, de, usar o guincho, de como, se, sair do obstáculo, é o que eu sempre falo, você tem que chegar, no obstáculo, e negociar com ele, que jeito, que eu vou passar você, e assim, um jeito dá, ou, um jeito já, não tem como, legal, legal, agora, eu gostaria de aproveitar, convidar o pessoal, para um evento beneficente, muito bacana, que vai acontecer, dia 19, agora, quinta-feira, das 18h às 22h, que se chama, Afissori, ajudando a construir sorrisos, pessoal, prestigiem, vai ser muito legal, repetindo, dia 19, quinta-feira, agora, das 18h às 22h, local, Posto Cacel, Avenida do Aguirre, 2525, participe, um evento solidário, muito legal, Afissori, ajudando a construir sonhos, prestigiem, pessoal, vai ser, su, su, sucesso, não é garotinho, su, 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 sucesso, pessoal, é isso aí, Alan, vamos lá, vamos lá, vamos ajudar, vamos ajudar, obrigado, Alan, é isso aí, um abraço ao Bruno, que está ouvindo aqui, Bruno, um abraço aqui, querido, Bruno, que está ouvindo a gente aqui, obrigado pelo prestígio, pelo carinho, Eduardo Mendes também, obrigado, Du, valeu, cara, e também nosso querido Cláudio, da Arte e Terror, obrigado, Cláudio, obrigado pelo prestígio, fica com Deus, uma boa noite a todos, su, su, sucesso, continuando com a nossa, com a nossa entrevista, Alan, o grande diferencial de sucesso do Trilha Brasil 4x4 de vento, são os roteiros de expedição, até dando introdução aí, como a pergunta do Paulinho, né, vamos falar um pouco do diferencial de cada roteiro, que são muitos, né, organizado aqui, anualmente pelo Trilha Brasil 4x4, bom, eu peguei a programação sua anual aqui, que é muito legal, né, de fevereiro a dezembro, começa aqui em fevereiro, né, começou em fevereiro já, vamos falar um pouquinho das características, né, do diferencial de cada aventura, vamos começar falando pelo Jalapão, que é um lugar muito especial, né, Alan? Ah, o Jalapão, acho que quem teve oportunidade de assistir o Globo Repórter na sexta-feira, teve oportunidade de ver um pouquinho do que é os encantos, mas é o que eu sempre falo, você estando lá, não tem como você, vendo uma imagem, transmitir o sentimento que você tem quando está lá, é um lugar fantástico, que você, que eu aconselho a todos que puderem ir conhecer, é uma beleza, uma simplicidade, é uma mistura de coisas, Hamilton, é uma cachoeira mais bonita que eu vi até hoje, está lá no Jalapão, é uma água azul, cristalina, que não tem como você, até aqueles que não sabem nadar, se empolgam e entram na água, não tem como não entrar, ela é muito boa, é um lugar muito legal, o fervedor, a sensação de você não afundar nunca, é outro lugar que deixa você encantado também, e as dunas também, você vê aquela duna, naquele lugar, aquela duna amarela, não é uma duna branca, de areia branca, como por exemplo, a gente vê nos lençóis, é amarela, e você saber que foi a força do vento, da natureza, que está, que está, desfazendo as serras, faz o morro em volta, e deixando aquela, fazendo aquela duna, é, é de deixar você assim, pensando, na, no, no que Deus nos proporciona. Foi organizado em fevereiro, esse passeio, né? Quantos, quantos carros presentes, Alain? Nós fomos com 15 carros para lá, Milton. Que legal, Alain. 15 carros. Parabéns, parabéns. Vamos falar de outro roteiro muito bacana também, que é, que é, no mês de abril, na Expedição Rota Sul. Qual o roteiro, Alain? Qual a cidade? A Rota Sul, a gente começa pela Serra, Catarinense, né? Urubici. A gente vê as, as, os atrativos de Urubici, que é a Serra do Corvo Branco, vê o Morro da Igreja, que é o ponto mais alto do sul do Brasil, e, provavelmente, vocês já ouviram falar, é, nesses dias aí, é o lugar mais frio do Brasil, esses dias, sempre quando você ouvir falar em frio, você vai ouvir falar em, em Urubici, Cambará do Sul, que é um dos lugares mais frios, São José dos Ausentes, os cânions, que a gente faz nessas regiões, e, e, esse ano, a gente foi até Bento Gonçalves, nossa, que legal, cara, apreciar os vinhos, nós, que delícia, nós não, não sabemos ainda, eu ainda, tô aprendendo, tô começando a aprender com os amigos, que frequenta com a gente, que anda com a gente, é, sobre um pouquinho de vinho, e, esses amigos que estavam junto lá, estavam comentando, que os vinhos de lá, tão, tão, tão bons, quanto os que a gente, é, são os importados, Isso aconteceu em abril? Em abril. Quantos carros, Alain? Nós fomos pra lá em, em, oito carros. Que legal. Seis carros. Que bacana. Agora, vamos falar de uma outra, de uma outra, rota aqui, é, Expedição Rota do Sol. É, a Rota do Sol, ela é, é, uma expedição, Vai acontecer agora em junho, é isso? Isso, em junho. A gente tá, estamos indo com, doze carros, nós vamos fazer de, da divisa de, de, da Paraíba. Olha que bacana. Que passa por todo o Rio Grande do Norte, até a Fortaleza, tudo pelo litoral, Hamilton. Quantos quilômetros de litoral? Nessa expedição, vai dar novecentos, e alguma coisa de, de, de litoral. Mais de novecentos quilômetros, rodando por praia, só praia. Comendo camarão, e tomando cerveja. Sem dúvida, é. O que você achou, Paulinho? Ah, eu tô, eu tô fazendo quase igual, o garotinho, me convidando pra ir. Lagosta, Lagosta, dá uma olhada, Paulinho. Eu vou. Novecentos quilômetros de praia, entendeu? Nordeste brasileiro, de quatro por quatro, com os amigos, com a família. É um sonho, é um sonho. Vou fazer igual o garotinho, vou ficar enchendo o saco, pra, pra me levar junto. Me leva, me leva, Milton, vamos junto. Isso, eu também quero ir lá, eu quero pro Pantanal, eu quero pra Rota do Sol, eu quero pra Rota Sul, pro Jalapão. Calma, garotinho, calma, se não foi nenhuma, ainda já quer, vamos preparar ele pra ele, Hamilton. Ah, tá vendo, Hamilton, muito legal, você, e o Paulinho, eu vou falar, não vou falar. Tá bom, tá bom, garotinho. Eu vou fazer uma proposta, pra você, garotinho. Se você começar a contar piada, bacana, daí a gente vai começar a pensar em levar você, hein. Pessoal, a campanha, mandem uma piada legal pro garotinho, a campanha tá aberta, entendeu? Ajuda o garotinho a contar uma piada legal, que tá demais, né, Paulinho? Tá precisando de uma piada melhor mesmo. tá demais. Meus amigos gostam lá na escola, eu lá na escola sou o king. O que é o king? King. King. Só lá por enquanto, hein? Vamos ver se vamos começar a gostar agora aqui também, garotinho. manda uma piada legal pra mim, pessoal, pra mim, pra mim fazer esses caras dar risada, que eles não ligam nem pra mim. Bom, garotinho, vamos lá, Alain, voltando, né? Então, essa rota do sol, acho que é o sonho. Essa, 900 quilômetros de praia, Nordeste Brasileiro. É uma semana que você passa rapidinho, você carrega as baterias, um lugar paradisíaco. Que legal, Alain. Parabéns, cara. Essa aí, olha, essa aí, 4x4 já tem. Agora falta só juntar dinheiro pra... É, mas isso não é o mais difícil, não. Bom, vamos lá. Também, tem uma que tem aqui, Expedição Chapada dos Veadeiros, né? Exatamente, isso vai ser em setembro. Certo. É um dos lugares também do Brasil, de uma beleza extraordinária, muita cachoeira, e a gente vai estar em setembro indo pra lá. Ela fica... Fica onde, Alain? Fica em Goiás, de Brasília, dá 130 quilômetros, dá 1.200 quilômetros daqui lá, 1.300 quilômetros. Quantos dias de passeio, Alain? Uma semana também, Alain. Ai, que bacana. Pega o feriado de setembro no meio. Tá, isso vai acontecer em setembro. Isso. Agora, estamos aqui também no mês de novembro, temos Ibitipoca Adventure. Isso. Onde fica Ibitipoca? Ibitipoca fica em Minas, perto da cidade de Lima Duarte. Olha. Também, pelo caminho novo da Estrada Real, que é o que a nossa ouvinte nos perguntou, passa por Ibitipoca, passa por esse lugar. Então, a gente vai só fazer a região, nesse trecho só. É um trecho do caminho novo da Estrada Real. Quantos dias, Alain? Esse é o feriado só, Milton. O feriado, se eu não me engano, esse feriado, eu não lembro se é na quinta ou é na terça. Então, é a faixa do feriado. Bacana que pega o feriado também, dá para emendar. Exatamente. Todas as viagens que a gente faz, é sempre encaixando o feriado no meio. Se é uma viagem que precisa de um tempo maior, a gente pega a semana toda. Se não, é só o feriado. E essas viagens, hotel, hotelaria, está tudo incluído? divide, isso aí facilita para quem quiser. Exatamente. Toda a viagem, todo o roteiro, tem todos os hotéis já pré-estabelecidos. alguns são incluídos nas refeições, algumas viagens não. Depende muito da viagem. Mas é só entrar em contato, é facilita. A gente quer que a pessoa esteja com a gente e participe com a gente. O resto a gente dá um jeito. Que legal. Temos também aqui o Paraty Adventure. Acho que foi em março. Esse foi em março. O Paraty, a gente esteve na região de Paraty. Passamos um final de semana gostoso na região também. Curtimos a praia. Nossa, que delícia. Está vendo, Paulinho? Bem bacana. Olha que vidão. Eu estou querendo ir mesmo. Olha, vou falar para você. Bacana. Quantos dias? Paraty é três dias. Foi só o feriado também, que é o que eu disse. Só foi nos dias de feriado. Quer dizer, como dá para curtir com 4x4, né? Que bacana, né, cara? Muito, muito. E o bacana que você chega nesses lugares, como o Paraty, às vezes a pessoa já foi lá, mas conhece a parte comum, né? Que todo mundo conhece. Você não. Exatamente. Esse é o diferencial. Esse é o diferencial. É uma viagem convencional, que nem, por exemplo, se fazer esse litoral do Nordeste, ah, você já foi em Natal, já foi em Pipas, mas não fez o caminho e o trajeto como a gente faz. Exato. Então conhece lugares que não... Não é do turismo convencional. Você olha com outro lugar, né? Exato. É um outro local. É um local que ninguém vai. Poucas pessoas têm o privilégio de chegar nesses lugares. Então a gente, com nossos carros, com nossos veículos sendo 4x4, a gente traça esses roteiros para ver lugares que outras pessoas não chegam. Eu vi uma matéria muito legal sua, que você passou para mim, um vídeo, inclusive, dos tipos passando pelo lago, depois passando por aquelas hélices, né? Exato. Por baixo, gigantes, assim. Que visual. É o Rota das Emoções, que é a continuação dessa Rota do Sol. Que a gente vai fazer na sequência da Rota do Sol, que daí vai de Fortaleza aos Lençóis Maranhenses. Meu Deus. Nós vamos chegar já, né? Lógico, agora que eu vi, está na sequência aqui. É muita coisa, muita coisa legal. E maio tem a Fena Jeep, é isso? Isso. Agora no feriado, agora do dia 26, a gente está indo para a Fena Jeep. A Fena Jeep é uma feira que onde os lojistas de autopeças, de acessórios, todo meio ligado ao off-road, se encontram nessa feira. Eles expõem nessa feira. E a gente está fazendo, para não ir só na feira, a gente está fazendo o Vale Europeu também, que fica em volta de Bromenal. Fazendo alguns caminhos em volta desse roteiro, por volta desse roteiro, que é o Vale Europeu. Que é um trajeto muito bonito. Estive agora no final de semana lá levantando os caminhos. Vai ser sensacional também. E junto com esse roteiro do Vale Europeu, fora o off-road, também a gente vai visitar três cervejarias artesanais que tem por lá também, Hamilton. Está vendo? Não é só de fora de estrada que a gente vive. É sucesso. Off-road é tudo de bom, né? Junta muita coisa boa. É incrível, né? Que muita gente não sabe disso, né? Às vezes tem um 4x4 em casa, parado na garagem, entendeu? Não aproveita, né? Da melhor forma. Da natureza, da amizade, da família, é muito especial. Bom, Paulinho, vamos de rock'n'roll? Vamos, Guns N' Roses. Pessoal, voltamos já já com a quarta parte dessa super entrevista muito legal com o Alan Rodrigues, Off-road 4x4, contando toda essa história, contando a história do Trilha Brasil, do Off-road no Brasil. Muito legal, muito especial mesmo. É isso aí. Voltamos já já com muita energia, alegria e a quarta parte da nossa super entrevista. Não saiam daí. É rapidinho, não é garotinho. Rádio, fritura pessoal. Garotinho 4x4. É su, su, sucesso. English Bob. Inglês a sua maneira. Su. Aulas particulares com professor americano e equipe. Repórter escolar, intensivo de férias e conversação. Aulas à distância via Skype. Tradução simultânea e interpretação. Aulas individuais em grupo. Valorize o seu tempo. Prepare-se para o futuro. Endereço Rua Professor Zélia Dulce Campos Maia 291 Vergueiro Sorocaba. Fone 15 98123 6805 English Bob. Inglês a sua maneira. Su. Programa Hamilton Moto Aventura. Muito rock and roll e super entrevistas. Su, su, sucesso pessoal. Estamos de volta, pessoal. Programa Hamilton Moto Aventura na Rádio Fritura. A rádio de todo mundo. Não é, garotinho? Rádio Fritura, pessoal. Su, 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 sucesso. Eu agora sou 4x4. 4x4. Tá bom, garotinho. Tá bom. Já falou. Tá vendo lá? Segura-se agora e vai falar a noite inteira. 4x4. É, Hamilton. Acho que você vai ter que começar em todos agora pra levar ele, Hamilton. Eu quero ir, viu? O Hamilton pode me levar que o Alan falou que vai levar pra todos os lugares e o Paulinho vai também. Eu vou. Se o garotinho vai, eu vou junto com ele. É isso aí. Eu vou levar sabe quem também, Alan? A minha cachorrinha Valentina Aventura. É, mas toma cuidado que você vai levar pra ela não comer, hein? A Valentina, ela me obedece. Ah, eu vi. E a Alan, e ela gosta das minhas piadas também. Ah, ela deve gostar. Ela não entende, né? É, dando osso pra ela. Entende-se, entende-se. Sabe por quê? Porque ela sorri pra mim. Ela sorri. Sorri. A Valentina, a Valentina, ela é muito simpática. Ela tanto gostou da piada que acho que ela, por isso que ela fez xixi no seu carrinho. É. Ferrujoto, boa, Alan. Gostou muito. Tá vendo, garotinho? Tá vendo? Agora, 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 eu não vou falar mais nada. Tu tira o sarro de mim. Ah, ué. Até o Paulinho. Ah, agora, com essas piadas suas, tem que tirar sarro. Boa. Tô rindo. Boa lá, boa lá. Pessoal, gostaria de convidar a todos a assistir o nosso programa na Interativa TV, canal 24 da NET, né? Todos os dias, às 19h30 horas. Repetindo, nosso programa na TV, na Interativa TV, canal 24 da NET, todos os dias, às 19h30, programa Milton Moto Aventura. Bom, vamos para a última parte da nossa grande entrevista com o nosso querido amigo Alain Rodrigues, ícone do Offroad 4x4 em nosso país, pois são 30 anos de muita história e aventuras. Alain, vamos voltar falando desses roteiros maravilhosos aqui que tal, né, Paulinho? É sonho, né? É sonho. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Vai lá. Expedição Rota das Emoções. Fala pra nós, Alain, do diferencial que deve ser esse aqui. É, Luton. Como eu te disse, é a continuação da Rota do Sol. Tem um grupo que vai fazer só a Rota do Sol, que daí vai de Natal à Fortaleza, e daí de Fortaleza aos Lençóis Maranhenses, que é a Rota das Emoções, outro grupo. Mesmo assim, tem pessoas que estão fazendo as duas, estão emendando uma na outra. E a gente sai de Fortaleza e vai até os Lençóis Maranhenses, mas não pelos caminhos convencionais, como a gente vem comentando. A gente vai por caminhos que poucas pessoas têm o privilégio de fazer. E tudo pelo litoral também. E fora dizer dos Lençóis Maranhenses. Os Lençóis é uma coisa que o mundo, como eu sempre falo, não tem como você descrever. É indescritível. é uma beleza, é uma sensação de liberdade, de uma emoção, que só estando lá só tem uma coisa a se dizer. Quantos quilômetros de praia lá? Quantos são? Vai dar mil quilômetros também. De praia? De praia. Meu Deus do céu. Lá, quando a gente está lá, só tem uma coisa a dizer. Obrigado, senhor. Que a beleza é fantástica. É de tirar o fôlego. Eu também quero ir nessa, né? Eu vou, Paulinho, eu tenho uma sunga, a cor dela é verde e menta metálica. Essa deve ser bonita. Vai destacar lá, hein? Vai. Se eu cair na água, já está preparado. É, brilha. Brilha, acha fácil. E naquelas lagoas que são formadas pela chuva, garotinho, você vai se maravilhar com elas. No meio das dunas de areia, formam-se as lagoas, que são os lençóis, de água doce. E que você para para tomar um banho lá que não tem o que, não tem como disse, não tem como falar outra coisa senão só agradecer por estar naquele paraíso. Tá vendo que legal, Paulinho? É bom. Eu vou, eu vou, já vou lavar a minha sunga verde e menta metálica e vou deixar preparada. Deixa no jeito já. E outras coisas também que tem lá, como você disse, o camarão, a lagosta, tudo que a gente vai curtindo no caminho, né? Que delícia, que delícia, pessoal, que delícia. Bom, garotinho, vamos continuar com a entrevista? Outro roteiro fantástico também, né, Léo? Expedição Pantanal. Esse eu tive a honra de poder participar. Mas fala, fala para o nosso telespectador o que são dez dias no Pantanal. Ó, Léo, o Pantanal, o que eu poderia dizer para você, é outro tipo de beleza, não é a beleza de praia. Não é a beleza de praia, é a beleza de uma natureza mais viva, mais fauna e mais flora. Bichos que você, é um zoológico ao céu aberto, é bicho que você vai por todo o roteiro, que dá aproximadamente setecentos, oitocentos quilômetros de roteiro dentro do Pantanal, de fazenda em fazenda, que você vai andando no meio das fazendas. Então, é um zoológico ao céu aberto. Lá você vê tudo que o bicho que o Pantanal tem, você vai encontrando com eles pelo caminho. Tem as aves, tem os jacarés, tem os coatis, as antas, os porcos monteiros, toda a beleza do Pantanal. E você vai convivendo com toda aquela natureza, transpondo o Pantanal e de fazenda em fazenda, vendo tudo isso. Então, são dias que você passa assim, contemplando o que Deus colocou na terra, naquela região lá que também é... Cada roteiro, tem o seu tipo de beleza. um tem o mais bonito ou o mais feio. São belezas diferentes e o Pantanal é uma dessas que permite você contemplar a natureza e ser privilegiado por aquilo que a gente vive e convive naqueles dias. É incrível, né, Mas é uma pena que muito pouco brasileiro visita o Pantanal. Na época, eu conversei quando estive lá com você pela expedição, a senhora, a proprietária lá da pousada que a gente ficou, ela falou, não, aqui não vem brasileiros, vem muito europeu, o brasileiro vem aqui para pescar. Exato. E o europeu atravessa, né, o continente, vai lá apenas para... Exatamente, todas as pousadas que a gente fica no meio do Pantanal são frequentados por pessoas de outros países. São poucos os brasileiros que vão para o meio do Pantanal. Geralmente, o que acontece é isso, é os pescadores que vão e ficam só no rio e não vê a verdadeira beleza que está dentro do interior do Pantanal. Com certeza, e é um passeio maravilhoso que eu jamais vou me esquecer, de você ver os animais, de você conviver ali com eles, passar para aqueles lagos, lotados de jacaré e as capivaras junto com os filhotinhos e os filhotinhos. Convivem junto e em plena harmonia. É um contraste, né? Excesso de alimentação, então o jacaré não dá a bola para a capivara. Só o que ele precisa, só o que ele precisa. E nós chegamos numa fazenda que era o habitat da Arara Azul, que está em extinção. Eu lembro até hoje que nós pegamos a câmera e chegamos assim a 3, 4 metros de um... Tinha mais de 100 Arara Azul no chão, né? O chão estava azul, lindo, maravilhoso. Estava azul porque elas comem... A vaca come o coco, E vomita o caroço e ela quebra o carocinho e come o que está dentro. Então, maravilhoso aquele visual, Alan. Eu não me esqueço também. É fantástico o que eu estou falando, Milton. É coisa que fica na memória para sempre. Você nunca vai apagar da sua tela mental. Nunca. É uma... e outra... É o que eu falo. Você pode ter mil imagens, mil fotos, mas o sentimento que você teve lá, aquilo você vai levar para sempre. Com certeza. Eu não esqueci jamais, Paulinho. Nesses 10 dias que nunca na minha vida vou ver o que eu vi lá e o que eu senti, né? E um clima maravilhoso. Familiar, né? Exato. Jogamos até futebol. Até futebol naquela oportunidade. O bacana é isso que as pessoas às vezes ficam assim meio pensando putz, mas não conheço ninguém vou fazer uma viagem dessa ficar 10 dias junto. Nas primeiras 3 horas, 4 horas que estão junto parece que já se conhecem há muito tempo. E são amizades que só vão cada vez se fortalecendo mais. Mesmo pela distância a gente tem pessoas que já viajaram que são de Belo Horizonte, de Curitiba, do Vale do Paraíba tem bastante gente em São José dos Campos e outras distâncias não só aqui de Sorocaba mas que a gente tem contato permanente principalmente agora que tem a facilidade do WhatsApp facilita bastante Facebook então estamos sempre em contato sempre lembrando. E outra diferença muito bacana do Offroad 4x4 que também faz a diferença é a interação pelo rádio. Exato. Porque o pessoal vai conversando Paulinho, sabe? Todo mundo se falando com o outro são 10 carros com o rádio se comunicando contando piada brincando às vezes você você não sabe de quem é aquela voz quem está contando aquela piada a pessoa é tão alegre tão divertida aí você quer saber quem é no começo depois você começa a conviver com a pessoa aí todo mundo interagindo é muito legal porque o garotinho conta eu quero também eu quero contar piada no rádio olha garotinho tem pessoas que viajam com a gente que contam piadas tão ruim quanto você eu acho que eu sou uma delas fizeram a mesma escola de piada eu acho que sim tá vendo Hamilton tá vendo eu tenho certeza que se eu chegar lá eu vou rasar porque eu sou king piada king ele é o king se você é o king lá eu acho que você vai sei lá o que você vai ser tem muita piada garotinho melhor não levar lá para Milton para não acho que vai ter concorrente com o garotinho lá garotinho não sei não se você vai gostar vai ter gente que vai contar piada lá tão ruim quanto você tá vendo tá vendo mas vai ter os campeões tem pessoas que tem tem amigos que que você pode contar 500 mil piada uma delas você conhece é o Firmino que você vai dar risada o tempo todo ele conta piada boa viu garotinho ele sabe contar piada é bom para o garotinho aprender com ele exato por que você não leva o garotinho para aprender umas piadas com o Firmino tá vendo todo mundo quer me levar só você que me deixa você apresenta o Firmino para mim apresenta eu apresenta para você aprender umas piadas boas com ele professor Firmino isso aí vai no carro junto com ele sou garotinho no pandanal é seu sucesso pessoal combinou garotinho no pandanal é sucesso pessoal é sucesso é isso aí Alain vamos lá senão só o garotinho fala para finalizar Alain acho que outra expedição muito bacana também que você acabou citando no meio da entrevista que é a expedição Atacama é Atacama é para fechar o ano com chave de ouro é só para sair do país exatamente é para fechar com chave de ouro nós estivemos já numa oportunidade lá há dois anos atrás e estamos repetindo agora o Atacama é é uma das belezas do mundo que o criador do universo nos privilegiou de a gente poder estar conhecendo e mais do que conhecendo levando outras pessoas a conhecerem também e lá como já disse é uma outra beleza é um outro tipo de beleza você se sente assim que está às vezes em outra em outra dimensão em certos lugares você pega e está a a altitude te deixa de uma outra forma é é difícil também de estar está dizendo o sentimento de conhecer todos aqueles lugares é um outro tipo de natureza né exato é uma é uma natureza que 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 você fica perguntando como que aqueles que aquelas lhamas sobrevivem lá não tem como porque não tem nada de de pra elas comerem são pouco e estão lá e vivem tem uma outra pergunta aqui do nosso telespectador o Bruno Miceli está fazendo pra você ela pois não eu acho que é uma pergunta de maneira geral sobre os roteiros né sobre a recepção que é feita pelos nativos obrigado Bruno obrigado pela participação ô Bruno ó é é a melhor possível nesses lugares é você se sente em casa eu não ainda não tive oportunidade em nenhum lugar de de ser mal recebido ao contrário fazem de tudo pra te agradar é ficam é fazendo tudo que podem pra pra você ser bem atendido assim com a simplicidade do lugar com a simplicidade deles mas é você parece que 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 está tá assim num lugar de primeira categoria a você você poder comer um um arroz que eles preparam na hora pra você um feijãozinho em lugares que não tem nada que que há mais assim e ele e aquele feijão caseiro sabe aquele caldo gostoso do feijão aquela aquela carne que 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 você vê que que o tempero que eles colocam na carne é o amor de 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 tá tá recebendo você é é é maravilhoso que legal legal tá dando até fome na gente aqui é maravilhoso Alan fala pra gente obrigado pela pergunta Bruno que legal obrigado Bruno fica com Deus Alan próxima aventura do Trilha Brasil o próximo é agora dia 26 que a gente vai lá pro Vale Europeu quem quiser fazer contato com o Trilha Brasil conhecer um pouco mais da história fala pra gente as mídias sociais telefone pra contato site vamos lá é o site nosso é o trilha Brasil 4x4 .com.br o nosso telefone é o 15 9 9201 4108 ou se não o 3237 2469 e no facebook trilha Brasil lá no no site vocês vão ter todo o nosso calendário as fotos dos lugares é no face também a gente tá sempre é procurando colocar todos os nossos é passeios encontros e tudo mais eu acho que que quem tem um 4x4 deveria pelo menos uma vez fazer uma aventura dessa uma viagem dessa com a gente pra conhecer eu acho que é com certeza não vão se despecionar não tenho dúvida disso e podem ter certeza que vão estar assistidos por pela gente com todo o carinho com todo o amor todas as viagens que a gente faz a gente sempre tem uma equipe de apoio tem mecânico que por mais novo que o carro seja avarias podem existir isso não são máquinas são sujeitos então nós temos o Gutierrez que nos acompanha nas viagens eu a Rose damos toda a atenção pra pessoa todas as dúvidas a gente procura fazer com o melhor carinho pra que a pessoa se sinta em casa mesmo em família como estivessem viajando em família com certeza sou testemunha disso convivi 10 dias com vocês no Pantanal fora os adventos que a gente fez junto é maravilhoso é especial é difícil até de explicar viu Alain é um clima família a organização é top é sem comentários exato é o que eu falo não tem como você passar o sentimento com certeza só tanto pra sentir Alain infelizmente o tempo passa tão rápido rápido demais cara aqui olha estamos aqui já finalizando o programa eu queria agradecer a você Alain de coração parabéns a você e a Rose sua esposa pelos 30 anos do Offroad 4x4 você e a Rose são exemplos de muita luta perseverança determinação e muito amor pelo que fazem muito obrigado de coração pela sua ilustre presença aqui no nosso programa e mando um beijão pra Rose entendeu e parabéns cara a sua história é com certeza Milton é linda demais parabéns eu acho que tudo que a gente tá falando do Offroad ele tem o conhecimento da gente os roteiros a gente que traça a gente que programa todos os locais mas toda a logística que é fundamental é 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 carinho especial por por os lugares que a gente vai nos hospedar por os lugares que a gente vai nos nós vamos comer é por isso que a gente vai fazer os levantamentos pra ver de de perto onde estão e e o carinho que a gente começa a a a sentir com as pessoas que 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 andam com a gente é é isso que faz tudo valer a pena Milton com certeza e coloco a disposição dos ouvintes que queiram é tirar mais dúvidas de repente que nem um carro bom pra começar qualquer coisa qualquer coisa a gente tá à disposição Milton que legal obrigado mesmo de coração cara parabéns por toda essa linda história sua maravilhosa foi uma entrevista muito especial adorei na Paulinho gostei muito obrigado eu que tenho que agradecer o privilégio de poder estar aqui dividindo com com teus ouvintes um pouquinho da experiência que a gente tem e contando um pouquinho da história do 4x4 de tudo isso e você também sabe que é uma pessoa especial pra gente obrigado obrigado de coração de coração também parabéns por toda essa história que é feita com um amor tremendo eu digo assim tudo que é feito com amor com coração é eu não tenho como não dar certo e é especial parabéns a você e a Rose fique com Deus tudo de bom pra vocês e a luta continua é isso aí e que você também tenha tanto sucesso no rádio como já tem na televisão obrigado Paulinho um abraço pra você também um abraço muito obrigado obrigado pela 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 companhia e pela força que tem nos dado agora nesse momento eu que agradeço garotinho despede do Alain Alain adorei você é su 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 sucesso eu agora eu sou o ferrou de 4x4 garotinha aventura 4x4 é isso aí garotinho vamos lá que a luta continua é isso aí pessoal su su sucesso boa noite Paulinho fica com Deus boa noite garotinha vai com Deus foi um prazer trabalhar com você você é um cara muito legal também muito obrigado você é muito legal também garotinha é isso aí pessoal obrigado de coração Paulinho obrigado cara obrigado pela presença foi um prazer trabalhar com você professor também do rádio aqui veio ensinar aqui pra gente né obrigado Paulinho obrigado mesmo de coração que legal obrigado garotinha aventura obrigado pessoal obrigado a todos pela audiência é su su sucesso é isso aí pessoal obrigado a todos pela audiência até semana que vem se Deus quiser segunda-feira das 17h às 19h programa Milton Tomoto Aventura na Rádio Fritura a rádio de todo mundo pessoal fiquem com Deus e a luta continua pessoal não é garotinho rádio fri 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 fritura é su su sucesso pessoal fri 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 Obrigado.